O trecho entregue na tarde desta terça-feira conta com 200 quilômetros em fase de testes e transformará o sudoeste do estado de Goiás em referência como polo de distribuição Nós estamos conectando aqui a região de Rio Verde, que é o coração do agronegócio do estado de Goiás um estado rico, pujante, que cresce, ao Porto de Santos É isso que está acontecendo na prática, essa que vai ser a espinha dorsal aqui da região do ponto de vista de infraestrutura O investimento para a construção do terminal foi de quase 400 milhões de reais Inicialmente, a unidade vai fazer a operação de grãos e de farelo de soja A capacidade de transporte da estrutura rodoferroviária é de 11 milhões de toneladas ao ano ou uma movimentação de 1.200 caminhões por dia A expectativa é a de gerar 1.800 empregos diretos e indiretos quando a estrutura estiver em plena capacidade de operação A inauguração faz parte da programação do Fórum Regional Centro-Oeste Export 2021 que reuniu durante dois dias especialistas e autoridades para o debate sobre a logística e a infraestrutura portuária O evento contou com a participação do ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas No final das contas vai possibilitar fluxo de mercadorias via ferrovia Significa que a gente está aumentando a oferta de transporte via ferrovia e essa competição gerada com a ferrovia vai reduzir os custos Então a gente vai ter mais uma opção, mais um modo de transporte concorrente mais uma opção para o produtor que vai ter como negociar preço de transporte e essa diferença, esse ganho que a gente vai ter em termos de frete vai ser capturado por ele que vai poder reinvestir em produção e é isso que tem movido o nosso agronegócio O governador Ronaldo Caiado comemorou a oportunidade de ligar o estado de Goiás com outros estados e países Isto aqui vai mudar totalmente aquela concepção das estruturas que virão para o município de Rio Verde a expansão das indústrias como também do setor produtivo primário que a cada momento vai ser mais exigido diante de uma facilidade que hoje é indiscutível